Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas ouvintes e internautas da nossa emissora Rádio Rio de Janeiro. Uma saudação especial aos participantes do Clube da Fraternidade, porque é o Clube da Fraternidade que mantém este e outros programas da nossa querida emissora com a sua contribuição financeira, além de uma ativa participação. Os programas da Rádio de Janeiro, em particular os programas espíritas, são mantidos graças à contribuição do Clube da Fraternidade. Continue participando do Clube da Fraternidade e, por favor, você que já é do Clube, fique atento, mantenha-se em dia e também divulgue a nossa Rádio Rio de Janeiro, que é mantida pela Fundação Cultural Espírita, né? Paulo de Tarso. Como sempre, o nosso programa Novos Rumos, cumprindo com a missão da Rádio e da Fundação Cultural Paulo de Tarso, traz temas de atualidade. Os meios de comunicação, exatamente hoje, nessa nossa quinta-feira, apresentaram o resultado mais recente de um levantamento realizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O governo federal, examinando um rol de denúncias de violação de direito contra a pessoa idosa, fez esse relato, publicou esse documento, que está aí, à disposição das nossas mídias sociais. Diz o levantamento que, no ano passado, o governo federal recebeu 37.454 denúncias de violação contra o direito da pessoa idosa. Isso tem como equivalente a 102 denúncias por dia. houve um aumento, em relação a 2017, de 13%. E, seis dos dez casos, a violação se dá na família. Quase sempre, essas violações são cometidas pelos filhos. E essas violações, de certa maneira, seguem um padrão comum a outras violações de direitos que ocorrem na família, contra a criança e contra a mulher. É exatamente dentro de casa, que há uma predisposição a os maus tratos. O responsável pela área, pelo secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, afirma que há uma escalada no processo de violação de direitos contra a pessoa idosa. E ele atribui a nova configuração familiar. Antes, os idosos eram vistas como patriarcas. E agora, segundo ele, cada vez mais são relegados a um segundo plano. As denúncias mais comuns sobre violação de direitos têm 38% negligências, violência psicológica, humilhação, hostilização. E há também os abusos financeiros. Na tentativa de entender esse quadro, a Sandra Rabello, que é uma especialista em gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, afirma que as relações podem ser uma consequência da falta de conhecimento sobre como tratar os idosos. É bom lembrar que há um envelhecimento crescente da população brasileira. Então, diz a Sandra Rabello, especialista em gerontologia, que há uma tendência da família apresentar uma dificuldade para lidar com o processo de envelhecimento. A manifestação de doenças degenerativas e, por exaustão com esse cuidado contínuo, pode cometer atos de violência, negligência contra idosos. E ainda acrescenta, como outro fator, a crise econômica, que aumenta, que tem aumentado o desemprego. E aí, em decorrência, existe uma apropriação das aposentadorias e pensões dos idosos. E diz ainda o coordenador da Câmara de Geriatria do Conselho Regional de Medicina do Rio, Saulo Buscheman, que a renda de um idoso fragilizado, que vive com a família, pode torná-lo mais exposto às violações. Quer dizer, uma família com dificuldades financeiras, né? Às vezes, é levada a esse procedimento. Pois bem, é exatamente o nosso tema do programa Novos Rumos. Precisamos entender esses acontecimentos, esses fenômenos, as vulnerabilidades, como lidar com isso e até recorrendo, mais uma vez, a palavra da especialista Sandra Rabelo, é preciso fazer com que os cuidadores, filhos, netos possam aprender a tratar os idosos, né? Porque isso é uma realidade, como eu disse, crescente. Exatamente para abordar esse tema, nós vamos contar no programa de hoje com a contribuição de uma especialista, Alessandra Negrão Elias Martins. Ela é advogada, especialista em direito civil e processual civil pela escola paulista de direito e mestre em gerontologia social pela PUC São Paulo. E ela é mediadora judicial e extrajudicial e, sobretudo, ela tem praticado mediação familiar interdisciplinar em varas da justiça que tratam exatamente dessas violações de direitos da pessoa idosa. Nós vamos ouvir a doutora Alessandra Negrão de Lima Martins e, como disse, mestre em gerontologia social pela PUC. Certamente a sua experiência profissional pode nos ajudar a entender esse fenômeno das violações de direitos dos idosos e ainda pensar como agir, como enfrentar essa realidade que se coloca na sociedade brasileira de maneira crescente. Vamos passar a palavra, portanto, à doutora Alessandra Negrão Elias Martins. Ela é, portanto, de São Paulo, é da cidade de São Paulo, é onde ela atua profissionalmente. Então, a entrevista que fizemos com ela vai ao ar, nesse momento, por gravação. Vamos ouvi-la. Olá a todos. Meus agradecimentos à Rádio Rio de Janeiro e por participar do programa Novos Rumos com o tema sobre envelhecimento e a mediação de conflitos. Com relação ao envelhecimento no nosso país, sabemos do crescente número de idosos. O Ministério da Saúde diz que o Brasil tinha a quinta maior população idosa do mundo, dados estes de 2016. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, chegou a 29,6 milhões, o número de pessoas idosas acima dos 60 anos, dados estes de 2018. Estes dados nos mostram o crescente número de idosos, realidade que se impõe para um estudo do envelhecimento de uma forma mais ampla em todas as suas questões. Busca-se cada vez mais o envelhecimento ativo, com saúde e com qualidade de vida. Também é notório o quanto faz-se necessário a compreensão da velhice como etapa natural da vida, como conquista do tempo e o quanto ainda são necessários serem garantidos a visibilidade e os direitos. Necessitamos de uma educação para o envelhecimento como pauta desde o ensino fundamental até as diversas graduações e em como a população e os profissionais precisam estarem preparados para o tema e atentos que, em sua essência, é um assunto multidisciplinar. Para que a convivência intergeracional seja incentivada e também a importância dos profissionais atuarem em rede quanto em questões complexas relacionadas ao envelhecimento, essas questões são necessárias fazer parte desse processo de educação integral. Desde o conhecimento das legislações até para a cobrança de efetivações de ações existentes em políticas públicas, requer que seja amplamente conhecido e divulgado. A gerontologia e a ciência que estuda o processo do envelhecimento sobre o enfoque biopsico-social como um complexo processo da vida, como é vivenciado e o contexto social em que se vivencia, com a velhice vista em sua heterogeneidade, em sua diversidade, ao contemplar as diversas velhices, os diversos contextos históricos sociais e a história de cada pessoa. Pode-se, então, refletir sobre o envelhecimento como um processo ao mesmo tempo coletivo para todos que envelhecem e singular, voltado para cada velhice. Também ressalto o quanto é um processo interno de apropriação de cada pessoa do seu envelhecer e lembro que somos todos envelhecentes. Neste universo, do que é o envelhecimento, reflete-se a sua diversidade, felices ativas, longevas, independentes e felices mais fragilizadas e dependentes de cuidados. Quando se fala em cuidados, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2013, no artigo 3º, menciona a obrigação compartilhada da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso seus direitos, sendo que a família deve atendê-lo prioritariamente. Mas fica a questão de como ainda não faz parte da nossa cultura um preparo para o envelhecer e para os cuidados quando forem necessários. Como as famílias se preparam ou vivenciam o envelhecimento dos seus entes? Esta é uma questão. E também ficamos com uma reflexão. Muitas vezes as famílias também necessitam de cuidados. Muitas mudanças ocorreram nas famílias em suas diversas configurações, com o planejamento familiar e um número reduzido de filhos. Famílias que optam até por não terem filhos, que resultam numa realidade de famílias menos numerosas. Também ocorreram mudanças com seus entes mais inseridos no mercado de trabalho e compartilhando funções. Transformações estas que refletem na convivência familiar, em geral, as famílias atuais estão mais próximas do seu núcleo básico, pais e filhos, e com menor convivência com a família extensa, que engloba todos os demais familiares, pais, filhos, tios, avós e bisavós, em face de não conseguirem estar mais próximas pela própria rotina do dia a dia. Esta característica das famílias contemporâneas tem muitas consequências no cuidado com os membros da família, em especial ao familiar idoso. Dessa forma, as famílias passaram a se reorganizar em compartilhamentos nos cuidados dos seus entes, tanto quanto aos filhos menores, quanto aos familiares idosos, quando dependentes de cuidados. Também com a longevidade, constatam-se idosos que residem sozinhos e são autônomos, e famílias que residem conjuntamente e compartilham o convívio das diversas gerações, como, por exemplo, pais, filhos, netos e bisnetos. Também faz parte da realidade familiar idosos que ocupam as funções de provedores e cuidadores de seus filhos e netos, bem como idosos que dependem dos cuidados familiares. É importante ressaltar, além das diversas felices, de pessoa para pessoa, o envelhecimento também difere em suas etapas, como são chamados pelos doutrinadores jovens idosos, os que possuem 60 anos, e mais idosos a partir de 80 a 85 anos, e a própria lei faz uma diferenciação na proteção dos direitos e atenções. E mesmo assim, não se trata de uma regra. A velhice é marcada por polaridades. Enquanto muitos centenários nos surpreendem, pode haver idosos que aos 60 anos já apresentem a saúde mais fragilizada. Lembro ainda que fragilidade é um conceito amplo. Pode ser natural da vida, a partir das doenças, e não é uniforme. Difere da violência. Com relação à violência, é necessário o alerta. Principal que a discriminação ao idoso é uma forma de violência e precisa ser denunciada. Além das demais outras formas, como abuso físico, abuso financeiro, abuso psicológico, violência sexual, negligência, autonegligência, em que o próprio idoso abandona seus cuidados, e a necessidade de não serem silenciadas as violências, mas sim comunicadas aos órgãos competentes. Importante reforçarmos o artigo 19 do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, que diz sobre a suspeita ou confirmação da violência, devem ser comunicados à autoridade policial, ao Ministério Público e aos conselhos municipal, estadual e nacional do Idoso. Também o Disque 100 é um canal de comunicação da violência ao idoso. Lembro também que o dia 15 de junho próximo é o dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, que é uma data importante para o alerta e da constante necessidade da proteção e afirmação dos direitos aos idosos. quando, com a saúde mais fragilizada e necessitam de cuidados familiares, muitos conflitos surgem nesse compartilhamento, o que pode, muitas vezes, resultar em risco para a saúde e para a vida do idoso. Dessa forma, neste contexto em que se torna necessária a comunicação familiar e a organização para os cuidados, a mediação passa a ser uma possibilidade de escuta e voz ao idoso. Falei até aqui da velhice, como se esta palavra representasse uma realidade bem definida. Na verdade, quando se trata de nossa espécie, não é fácil circunscrevê-la. Ela é um fenômeno biológico, o organismo do homem idoso apresenta certas singularidades. A velhice acarreta, ainda, consequências psicológicas. Certos comportamentos são considerados com razão como características da idade avançada. Como todas as dimensões humanas, ela tem uma dimensão existencial, modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, a sua relação com o mundo e com a sua própria história. Por outro lado, o homem não vive nunca em seu estado natural. Na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade a qual pertence. O que torna a questão complexa é estreita interdependência destes diferentes pontos de vista. Simone de Beauvoir, Avelice, 1990. Bem, temos aí, então, uma contribuição preciosa para que a gente possa refletir sobre um tema de atualidade. Nós estamos com esse desafio dentro das nossas famílias, com os nossos idosos, o que é a velhice, como lidar com ela, há muito preconceito, há desconhecimento, há uma ideia às vezes equivocada que o idoso é incapaz, que ele atrapalha, mas também há o contrário, pela cultura do consumo, querem que o idoso é, não seja um idoso, mas que ele siga um padrão da juventude. Enfim, então são temas muito interessantes que nós vamos continuar abordando em nosso programa. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui um pouco mais vamos retomar. Até já. continue participando está no ar novos rumos continue participando está no ar novos rumos novos rumos novos rumos Olá, queridos e queridas internautas e ouvintes da nossa Jádio Rio de Janeiro programa novos rumos abordando nessa oportunidade um tema de grande relevância é a abordagem sobre os idosos e no caso em particular a violação de direitos dos idosos a sua a sua vulnerabilidade a questão das dificuldades que as famílias têm tido para cumprir o seu papel de cuidadora de seus idosos a falta de conhecimento como tratar os idosos a questão crescente do abandono da negligência e até mesmo da violência física enfim então é o tema que estamos abordando com a Alessandra Martins advogada especialista em direito civil e mestre em gerontologia social pela PUC São Paulo e que vem atuando na cidade de São Paulo como mediadora familiar exatamente nas questões do idoso é uma larga experiência ela está trazendo sua contribuição é preciso pensar a respeito eu acrescento o que eu deixei assim no ar no primeiro bloco que é o Brasil ainda está na digamos caminhando dando os primeiros passos no sentido de entender de fato o que é o envelhecimento claro que há muitas contribuições já na academia de cientistas da de sociedade de gerontologia e geriatria mas a cultura brasileira ainda carece de introduzir no seu cotidiano uma melhor compreensão sobre o envelhecimento há um desconhecimento até porque numa sociedade que ainda há pouco tempo predominava o jovem a cultura voltava-se para ele colocava fazia dele objeto de interesse numa sociedade de consumo lazer é lazer ruas praças é tanto quanto também é a a moda tudo em torno do jovem como se é envelhecer não fosse algum fenômeno natural e ainda ou como se fosse algo a ser evitado algo ruim não se admitia entender a velhice como como algo da que tem a sua beleza própria cada idade como disse a pesquisadora Alessandra tem características tem toda uma um processo próprio biológico psicológico existencial então melhor seria que o idoso se assumisse como um tal mas ele precisa de cuidados precisa que a família como está no artigo primeiro do estatuto do idoso cuide dele mas para que ela o faça a sociedade e o estado também precisam há que haver serviços de saúde há que haver praças lazer há que haver todo um conjunto de serviços assistenciais sociais que dê suporte à família para que ela cumpra o seu papel de idoso ainda está em nossa memória a ideia do asilo como se o envelhecimento tivesse um destino certo envelheceu tem que ir para um asilo não além do envelhecimento ser algo normal ele tem nessa normalidade característica até de adoecimento que são próprios da idade nada demais certos adoecimentos que estão na velhice como estaria em qualquer idade a doença da infância a doença da velhice daí cuidados vacinas toda toda uma orientação no espaço doméstico na medicação são pra que ele se mantenha saudável independente velhice não é dependência ele pode sair ele pode ele pode dirigir ele pode estar em casa ele pode ler ele pode ir ao cinema né então nem tanto ao mar nem tanto à terra né nem guardar o idoso como se ele fosse um dependente infantilizando-o tornando-o dependente de outrem mas também não querer que ele seja livre solto como se fosse um jovem a rua tem que estar adequada né calçadas apropriadas para evitar uma queda nos espaços públicos tem que haver determinadas condições para que ele possa transitar para que ele possa usufruir da cidade que é dele também nós vamos continuar ouvindo a nossa convidada como eu disse ela mora em São Paulo é onde ela trabalha ela é mestre em gerontologia social advogada e vem trabalhando exatamente fazendo mediação familiar sobretudo em relação a esse tema idosos violação de direitos orientando a família tentando contribuir para que as famílias encontrem elas próprias uma forma melhor de lidar com seus idosos vamos passar a palavra então a doutora Alessandra Martins A mediação é um método consensual de prevenção ou solução de conflitos que busca melhora ou restabelecimento da comunicação o mediador é um técnico imparcial e facilitador da comunicação pode ser escolhido livremente pelos participantes ou nomeado onde exerce a sua atuação como exemplo de prática de mediação no contexto como idosos desde 2011 acontece o projeto de mediação para idosos em situação de risco da promotoria de justiça cível do foro regional de Santo Amaro São Paulo de iniciativa das promotoras de justiça doutora Mônica Loder e doutora Isabela Ripoli Martins que conta com uma equipe multidisciplinar de mediadores voluntários sobre os idosos da cidade de São Paulo onde acontece o projeto segundo o estudo retrato da pessoa idosa na cidade de São Paulo em que foi mapeado o envelhecimento da população divulgado pela página gestão urbana da prefeitura de São Paulo atualmente existem 1,7 milhão de pessoas nessa faixa etária na capital o equivalente a 15% dos paulistanos os idosos corresponderão a 30% da população do município de São Paulo em 2050 segundo a fundação SEAD a região em que o projeto acontece a região de Santo Amaro se encontra nas áreas sul e sudeste do município de São Paulo em uma área de 660 km² que corresponde a 43% do total da superfície do município de São Paulo a região de Santo Amaro concentra importantes indústrias é curioso observar que em áreas de parelheiros e marzilac no extremo sul da região são encontradas atualmente aldeias de índios guaranis com relação a descrição do projeto de mediação para idosos em situação de risco nos procedimentos administrativos que os promotores de justiça acompanham com idosos em situação de risco quando identificam conflitos familiares há a possibilidade de encaminharem para equipe de mediação com relação aos procedimentos administrativos faz parte das atribuições dos promotores de justiça a defesa de idosos em situação de risco e em caso de violação ameaça de lesão a direito indisponível do idoso caberá ao promotor de justiça o exercício da sua defesa por meio de procedimento administrativo com a finalidade de instrumentalizar as medidas administrativas e judiciais e o estatuto do idoso lei 10.741 de 2003 no artigo 74 diz que compete ao ministério público instaurar procedimento administrativo e para instruí-lo expedir notificações escolher depoimentos ou esclarecimentos em caso de não comparecimento justificado da pessoa notificada requisitar condução coercitiva requisitar informações exames perícias e documentos de autoridades requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas ou seja a mediação acontece em paralelo como colaboração sem que seja suspenso o procedimento administrativo que continua sendo acompanhado pelo promotor de justiça responsável com relação aos riscos chegam a promotoria de justiça diversas reclamações com idosos que estão em situação de risco relatadas por vários meios por familiares pelo diz que sem por unidades básicas de saúde hospitais centro de referência do idoso por profissionais que atuam na rede pública como os assistentes sociais e o próprio idoso comparece pessoalmente para comunicar seus riscos e solicitar seus direitos o risco a que o idoso está submetido na maioria das vezes deve-se ao abandono total ou parcial material ou moral que resultam em danos físicos e psicológicos geralmente a situação de abandono ou falta de cuidados deriva de relações familiares conflituosas como exemplos idosos com a saúde debilitada que ficam sozinhos idosos com auto hospitalar que não são buscados pelos familiares inobservância de se levarem os idosos às consultas médicas desprezo frente aos cuidados de medicações prescritos falta de convivência com os filhos entre outras situações sempre a mediação é um procedimento voluntário e são convidados idosos quando em condições de saúde para participarem se não puderem a mediação acontece para os seus cuidados demais familiares cuidadores demais interessados e também podem ser convidados profissionais multidisciplinares que possam acompanhar e colaborar para soluções os mediadores atendem em equipe em geral com quatro mediadores dois em campo e dois em equipe reflexiva como observadores participantes são agendados até cinco encontros mensais com a possibilidade de encontros de acompanhamentos quando forem necessários como exemplos dos casos que já atendemos quando um filho é o cuidador de um idoso e necessita compartilhar os cuidados com os demais filhos do idoso a mediação colabora para que conversem sobre os cuidados que são necessários no reconhecimento para quem cuida e como podem ser compartilhados os cuidados relacionados ao idoso os mediados trazem as soluções e chegam por exemplo em rodízios de cuidados familiares na contratação de um cuidador formal que é o cuidador profissional ou se for necessário o encaminhamento para uma clínica ou para um centro dia conforme o caso entre outras soluções também os conflitos acontecem entre pais e filhos e quando conseguem um entendimento recíproco passam a conviver e a realizarem conjuntamente combinados de cuidados há famílias que a mediação colabora tanto para que o idoso como os demais familiares comuniquem seus riscos pois muitas vezes esses são silenciados cuidados a mediação é direcionada para a pessoa idosa em risco mas também se estende para toda a família como muitas vezes a mediação acompanha os cuidados para a pessoa idosa e para quem cuida que também solicita os cuidados dos demais familiares inobstante serem comuns os pedidos cada família tem a sua história que é única e validada pelos mediadores todo o procedimento da mediação é sigiloso somente se houver crime o aumento do risco devem ser comunicados aos promotores de justiça que acompanham o procedimento administrativo quando caminham em soluções e combinados que resultam em um acordo são encaminhados para o promotor de justiça responsável com a possibilidade de ser referendado em um título executivo extrajudicial todos os resultados são considerados as participações e as melhoras na comunicação nos cuidados na convivência entre outros resultados a mediação tem se mostrado colaborativa em muitos casos pois há grande dificuldade em os familiares cumprirem os cuidados quando estão em conflitos a melhora da comunicação resulta na melhora relacional das famílias e em responsabilizações coletivas de cuidados também acontece em diversas outras áreas e contextos como mediações extrajudiciais ou judiciais como exemplos em contextos privados em contextos comunitários em contextos públicos como nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania sejusque que já contam com mediadores familiares e acontecem em todo o país o ideal é que não cheguem em riscos e que a mediação seja sempre preventiva aos conflitos esta prática como idosos em situação de risco ao ser compartilhada com outras realidades semelhantes poderá contribuir para a efetivação dos direitos aos idosos queridos e queridas ouvintes internautas tivemos aí uma contribuição preciosa da doutora Alessandra Martins sobre esta questão que está a exigir de nós muita reflexão como cuidar dos nossos idosos não não há nenhuma intenção de culpabilizar quem quer que seja o intuito sempre é possibilitar informações e conhecimentos que possibilitem a melhoria nas relações humanas essa esse é o compromisso da Rádio Rio de Janeiro quando se fala de uma cultura de paz ela a cultura de paz como algo a ser feito promovido está na missão da Rádio Rio de Janeiro quando nós estamos falando de mediação nas relações familiares pode-se dizer que a Rádio Rio de Janeiro ela promove a mediação o tempo todo das relações trazendo informações esclarecimento abordando temas espíritas ou não espíritas que contribuam para as relações humanas nós vivemos uma quadra histórica de grandes transformações e o Brasil tem experimentado sem dúvida não há como fugir dessa realidade como foi dito no primeiro bloco estamos diante de uma nova configuração familiar são arranjos familiares como se diz não há um modelo o melhor ou pior há modelos diversos de organização familiar o que deve nortear o fio de promo o indicador é o afeto e o cuidado a própria o próprio direito de família hoje se centra nessa nesse entendimento mais do que uma relação consanguínea mais do que uma relação entre quadro paredes mais do que uma relação econômico financeira deve ser uma relação de afeto de companheirismo de troca de apoio não é é ajudas uma ajuda recíproca quem hoje está vulnerável precisa ser cuidado e aquele que foi cuidado hoje cuida do outro amanhã essa é a cultura da paz no entanto há que se reconhecer que isso vai na contramão da sociedade uma sociedade que tem fortalecido o individualismo tem fortalecido a fragmentação das relações o isolamento tem trazido uma falsa concepção de felicidade centrada no consumo no dinheiro no poder na na beleza física exterior enfim então falar de uma cultura de paz falar em companheirismo em apoio mútuo é de fato ir na contramão de uma cultura que está expressa na atualidade cada um por si cuidando dos próprios interesses e não poucas vezes no afã de cuidar de si de uma maneira individualista e até mesmo egoísta se coloca em detrimento do outro negligencia o outro sobretudo quando esse outro precisa de ser cuidado então a Rádio Rio de Janeiro tem de fato esse compromisso de trazer esses temas como reflexão para que nós possamos espalhar divulgar disseminar uma cultura da paz daí a mediação veja que interessante né os conflitos humanos eles existem a mediação quando ela é uma técnica e uma proposta de cultura de paz ela está a reconhecer que há conflitos humanos são inerentes aos relacionamentos humanos e nem sempre os grupos em conflito resolvem os resolvem sozinhos daí a figura de alguém treinado capacitado para fazer a mediação e se chegar a um bom termo que atenda aquele grupo de pessoas dizem que a melhor negociação é aquela que traz resultados para todos ou seja aquela na qual todos ganham todos saem vencedores de novo uma sociedade competitiva né é difícil pensar em outros termos negociar dialogar para encontrar soluções que seja a bem de todos e não de um apenas ou de dois ou três em detrimento de outros tantos não é então estamos aí num momento novo daí porque trazer esses temas que merecem ser temas para serem divulgados nas redes sociais para que você possa conversar em casa em família com seu filho com seus idosos no centro espírita na sua igreja o que é um especialista em gerontologia tem dito que as organizações da sociedade civil e entre elas entidades religiosas tem muito a contribuir na prevenção e na promoção da paz né criando espaço de diálogo fazendo palestras roda de conversa para que as pessoas se informem possam conhecer porque não fazer uma roda de conversa com idosos na casa espírita na área do SAPS ou mesmo no estudo sistematizado ou enfim como porque não promover essa integração interageracional porque não atender a temas específicos do idoso enfim eu acho que temos aí uma oportunidade muito importante de contribuir para a cultura da paz e aí podemos de fato avançar no sentido de superar esse momento extremamente delicado no qual às vezes prevalece ao invés do diálogo a agressão você internauta você ouvinte do programa Novos Rumos e da nossa querida rádio de janeiro está sendo convidado a ser cielo de uma corrente da cultura da paz você pode já que você acompanhou o programa e ele será repetido pelo menos no domingo à noite às 10 horas que você possa incentivar semana que vem certamente esse programa vai estar disponível em download no site da Rádio Janeiro porque que você que ouviu não fala sobre isso para alguém de casa pode até baixar o download para ouvir de novo em família levar para o seu centro espírita para a sua igreja é uma informação preciosa uma doutora uma especialista está trazendo disponibilizando o seu conhecimento que é precioso valioso para a melhoria das relações humanas isso é promover cultura essa é a missão da nossa rádio de janeiro e você do clube da fraternidade é é aquele que contribui com a sua participação e aí com a sua contribuição financeira para que esse programa faça o que fez hoje né então queremos contar com você não deixe de atender os apelos da rádio com as informações você entrar em contato você verificar se você recebeu o seu boleto está em dia com a sua contribuição para que a nossa rádio de janeiro possa continuando cumprir a sua missão e por final quero trazer aqui é a informação que a doutora Alessandra Martins colocou e que está também na nas informações da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pese e Dóis existe um telefone de direitos humanos diz que sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou novos rumos Rádio Rádio People os lingerie e v rádio a e não